O Anjo do Senhor fica aqui, ao meu lado. Então, depois de um tempo, tive uma visão. Quando eu estava nos Estados Unidos, ele veio a mim e me levou de volta à África. E me mostrou aquela mesma reunião, que se encontrava ali em frente de Durban. E a primeira reunião desapareceu passando para a história, indo em direção ao Ocidente. A segunda reunião iniciou-se, e quando iniciou-se, era ainda maior que a primeira. E ele ouviu um grito, e um anjo vinha saindo do céu. Ele tinha uma grande luz. E o Anjo do Senhor, que se põe ao nosso lado aqui, estava de pé. Sempre se põe à minha direita, deste lado. E ele estava de pé ali. E ele estava andando em círculos. E vi este homem de pé debaixo dele. Ele não é. Agora, não é visão quando se vê a ele. É tão real como você estar olhando para mim. Ora, pode-se ouvi-lo andar e conversar com você. E quando ele, qualquer coisa, é real da mesma forma. E não é uma visão. Este homem encontra-se ali, justamente da mesma forma que você. E a voz dele é igual a minha ou a sua. Mas uma visão é algo que aparece na sua frente. E você a vê assim. Mas este homem, simplesmente se aproxima e fica ali. Então ele me contou o que ia acontecer. E ele disse que este anjo desceu. E ele me disse para virar e olhar nesta direção. E ele olhava em direção à Índia, agora. Não digo que seja na Índia, mas é perto. O irmão Branham ouviu durante toda a sua vida a voz do anjo do Senhor que o acompanhava e o guiava em tudo. Esse anjo o instruiu sobre esta mensagem, que é a precursora da segunda vinda de Cristo. Tudo o que ele aprendeu das coisas espirituais foi através do anjo do Senhor. Através do anjo, lhe foi revelado os mistérios e as interpretações das Escrituras. Foram esclarecidos a ele a sã doutrina dos apóstolos e profetas e o plano divino de redenção dos salvos. Desde criança, recebeu milhares de revelações. Teve visões, profecias. Através de suas orações, houve inúmeras curas, ressurreições, milagres e maravilhas. Viajou pelo mundo. Esteve na América, África, Ásia e Europa. Orou por reis e monarcas. E levou cura e libertação para milhares de pessoas. Tudo sendo comprovado por testemunhas e vindicado pelos sinais que o seguiam. Através do anjo do Senhor, ele teve um ministério tão grandioso que apenas se pode compará-lo ao ministério que teve o profeta Moisés. Esse ministério foi o de revelar todos os segredos de Deus conforme Apocalipse 10, 7. Restaurar a fé dos filhos, de volta a fé dos pais, a sua doutrina, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, conforme Malaquias 4, 5 e 6. E também manifestar o ministério do Filho do Homem, conforme Lucas 17, 30. Esse ministério tão grandioso está à tua disposição nas fitas magnéticas gravadas de suas pregações. A noiva de Cristo ouve estas pregações com afinco e seriamente, sabendo que nelas estão os ensinamentos para nossa salvação, nossa vida eterna. E também, através de ouvir estas pregações, receberemos a fé para o nosso arrebatamento. Esta fé está nessa mensagem do anjo do Senhor. E não tenho muita instrução, mas tudo o que sei recebo através da inspiração. E se essa inspiração não concorda com a Bíblia, então está errada. Está vendo? Tem que ser a Bíblia. Não importa que inspiração seja. Tem que vir. Aqui está o fundamento de Deus. Nenhum outro fundamento foi colocado a não ser este. E o que isto é? Se o que eu disser estiver contrário a isto, que as minhas palavras sejam mentiras. Porque isto é a verdade. Está vendo? Está vendo? E se um anjo lhe disser algo que seja diferente disto, Paulo disse que seja anátima. Mesmo um anjo de luz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto